Países e nacionalidades e regulares em inglês. He is Swiss, Iraque, 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 they are Iraqi. Reino Unido, the United Kingdom, British, I am British, Lebanon, Lebanon, Lebanese, he is Lebanese, Pakistan, Pakistani, she is Pakistani, Israel, Israeli, she is Israeli. Essas nacionalidades são irregulares porque eles não seguem aquele padrão típico de AN, American, Ian, Brazilian, Canadian. Vale lembrar também que essas listas não são tantas e que quando a gente escreve nacionalidades em inglês a gente usa maiúsculo. Curta e siga por mais conteúdos como esse.